Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir e praticar o seu listening, tentar compreender. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, ok? Então se concentre e até daqui a pouco. Uh-oh. É algo que está errado? Eu não posso encontrar. Eu muster ter perdido isso ontem. Eu me desculpe. Oh, bom, que tudo bem. Eu vou comprar você um novo copy, agora. 4. Oi, Sarah. O que está acontecendo? Você está upset? É 6.30. Você era suposto estar aqui meio hora de um tempo. Eu me desculpe. There was so much traffic on the freeway. It won't happen again. Well, I'll let it go this time. But you should really leave your house earlier when you have to drive somewhere during rush hour. Olá novamente. Eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir, né? Como você deve ter percebido, começa aí do number three. Porque o áudio, né, é sequência do último vídeo dessa série. Se você não ouviu, eu vou deixar relacionado aqui, apesar de que um não interfere no outro, tá? Não tem nenhuma dependência, assim, digamos. É só o mesmo tema. Então, olha só. Oi, Gina. Eu não quero te preocupar. Eu só vim para ver se você está terminando com aquele CD que eu te pedi. Oh, claro. Vá em e eu vou pegar. Vamos ver. Eu tenho isso em minha bolsa. Uh-oh. Tem alguma coisa errada? Eu não posso encontrar. Eu deve ter perdido essa noite. Eu me desculpe. Oh, bom. Isso tudo bem. Eu vou comprar você uma nova copia. Agora. Oi, Sarah. O que está errado? Você está triste? It's 6.30. You were supposed to be here half an hour ago. I'm sorry. There was so much traffic on the freeway. It won't happen again. Well, I'll let it go this time. But you should really leave your house earlier when you have to drive somewhere during rush hour. Very good. Então, o primeiro diálogo, né? É um homem e uma mulher. O homem fala assim. Hi, Gina. Hi, Gina. Oi, Gina. Oi, Gina. Oi, Gina. I don't wanna bother you. I don't wanna bother you. I don't want to bother you. A gente tem wanna, que é uma contração informal do inglês falado para o want to, tá? Então, I don't wanna bother you. I don't want to bother you. Então, I don't, eu não. Want, o verbo querer. Eu não quero. Bother tem a ver com incomodar. Então, I don't wanna bother you. Eu não quero te incomodar, né? Eu não quero incomodá-la. I don't wanna bother you. I just came by to see if you're finished with that CD I loaned you. I just came by. Came by vem de come by, que é dar uma passadinha em algum lugar. Então, I just came by. Eu só passei. Just, só, apenas, somente, também serve pra dar ênfase, né? Então, I just came by. Eu só passei. To see, pra ver. If you're finished. Se você terminou, né? If you're finished. Se você terminou, lembra que finished vem de terminar. Finished. Terminou with that CD. Com aquele CD I loaned you. Lone tem a ver com emprestar, né? Inclusive, até empréstimo, né? Lone passado. Então, se você terminou com aquele CD que eu te emprestei, que eu emprestei a você. Eu só passei pra ver se você terminou com aquele CD que eu te emprestei. Oh, sure. Oh, sure. Oh, claro. Oh, sure. Claro. Come on in. Come on in. Come in. Tem o sentido de entrar, fazer parte de algo, participar. Come on in é a mesma coisa, só que de um jeito mais informal. Então, come on in. Entra, né? Entra aqui. And I'll get it. And I'll get it. Ah, então come on in. Entre. And I'll get it. E eu vou, ó. Aqui a gente tem o will contraído. Lembra que o will é um modal. E um dos usos dele é construir futuro, né? Constituir futuro. E get já é um verbo que tem vários usos, né? Várias aplicações. Então, vai sempre depender do contexto. A come on in and I'll get it. Entra aí e eu vou buscá-lo, né? Eu vou pegá-lo. Let's see. Let's see. Deixa eu ver. Vamos ver, né? Se você for traduzir literalmente. Let's see. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. I had it in my book bag. I had it in my book bag. I had it. Eu tinha ele. Eu o tinha. In my book bag. Book bag é só uma mochila, né? Tem pessoas aí que vão traduzir como mochila pra livros. porque é um jeito de você, digamos, diferenciar os tipos de bolsas. Mas é uma mochila. Então, I had it in my book bag. Eu o tinha em minha mochila. Eu estava com ele. Ele em minha mochila. Ele estava em minha mochila. Uh-oh. Uh-oh. Is something wrong? Is something wrong? Então, alguma coisa está errada, né? Something, alguma coisa. Wrong, errada. Então, is something wrong? Há algo de errado. I can't find it. I can't find it. Can't, modal, né? Modal aqui contraído negativo. Can é o modal. Poder, conseguir, né? Tem a ver aí com habilidade, capacidade, permissão. Cannot é a forma negativa, né? E can't está contraído. Então, I can't find it. Find tem a ver com achar. Encontrar. I can't find it. Eu não consigo achá-lo. Eu não consigo encontrá-lo. I must have lost it this morning. I'm sorry. I must have lost it this morning. I'm sorry. Must, outro modal. Que a gente tem dois usos aí pra ele. Ele pode indicar tanto um dever, mais um sentido de ordem, obrigação, né? Algo tem ou não que ser feito. E também pode indicar uma dedução bem forte, né? Então, I must have lost. Lost, eu devo ter perdido. Lost, tem a ver com perco. Então, eu devo ter perdido ele, né? Isso, isso que eu se dê. This morning, essa manhã. Ela está deduzindo. Eu devo ter perdido ele essa manhã. I'm sorry. Eu sinto muito. I'm sorry. Sinto muito. Oh, well. That's alright. Oh, well. That's alright. Oh, bem. Está tudo bem, né? That's alright. Está tudo bem. I'll go buy you a new copy right now. I'll go buy you a new copy right now. Ó, I'll, de novo, a gente tem aí o I'll contraído. I'll go, eu vou, buy. Comprar. Então, eu vou comprar a você, né? A new copy, uma nova cópia. A new copy, uma nova cópia. Right now. Right now, bem agora, nesse momento. Exatamente agora. Então, I'll go buy you a new copy right now. Estou indo ali comprar. Vou comprar uma nova cópia. Right now. Exatamente agora. For. Hi, Sarah. What's wrong? Are you upset? Hi, Sarah. Oi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Oi, Sarah. What's wrong? What's wrong? O que há de errado? What's wrong? O que há de errado? Are you upset? Are you upset? Você está chateada, né? Upset? Chateado. Então, chateada aqui no caso, porque ela é Sarah e mulher. Então, what's wrong? O que há de errado? Are you upset? Você está chateada? It's 6.30. It's 6.30. São 6.30. It's 6.30, né? São 6.30. You were supposed to be here half an hour ago. You were supposed to be here half an hour ago. You were supposed to be here. Vamos começar pelo suposto, que dá a ideia de supostamente. Were passado do verbo be, ser ou estar, né? Lembrando que were a gente usa pra you, we e they. Então, you were supposed to be here. Então, were passado do verbo be, ser ou estar, suposto tem a ver com supostamente. Era pra você supostamente, você deveria estar here, aqui. Half an hour ago, half an hour, meia hora, né? Half an hour, metade de uma hora, então meia hora atrás. Então, você supostamente deveria estar aqui. Era pra você estar aqui, half an hour ago, meia hora atrás. I'm sorry, I'm sorry, eu sinto muito. I'm sorry, eu sinto muito. There was so much traffic on the freeway. There was so much traffic on the freeway. There was, lembra que quando a gente tem there com o verbo be, tem a ver com existir. Só que aí vai depender muito, né? O verbo be aí vai dizer se é singular ou plural, se é no passado ou no presente. Como a gente sabe que was é passado e singular, então there was. Havia, né? Existia so much, so much, tanto, muito, traffic, trânsito on the freeway. Na, em a, na freeway, rodovia. Havia muito trânsito na rodovia. Havia muito trânsito na rodovia, né? Freeway também pode ser autoestrada. Então, havia muito trânsito lá na rodovia. It won't happen again. It won't happen again. Oh, won't. Verbo modal will. Will, que é um dos usos dele é indicar futuro, né? Construir futuro. Só que aqui a gente tem o won't, que é will not contraído. Então, will, won't. Isso não vai, isso não irá. Happen, acontecer. Happen é o verbo acontecer. Again, de novo. Então, it won't happen again. Não acontecerá de novo. Não vai acontecer de novo. Well, I'll let it go this time. Well, bem. Well, bem. I'll let it go this time. Let it go. Deixa aí, né? Deixa isso pra lá. Let it go. Deixa isso pra lá. Então, I'll let it go. Eu vou deixar pra lá this time. Dessa vez. I'll let it go this time. Cuidado com o let it go, né? Que eu tô falando deixar pra lá. Mas pode ser no sentido de deixar algo, né? Se libertar de alguma emoção também. Quem nunca viu lá o filme lá Frozen? Quando a Elsa lá vai cantar a musiquinha, ela fala, né? Let it go, né? Ela vai deixar tudo isso aí. Ela vai se libertar disso. Quando a pessoa tá muito triste e você vê que ela quer colocar alguma coisa pra fora, você fala assim, let it go. Deixa sair, né? Chora, coloca pra fora. Também tem esse sentido aí de libertar emoções. Então, I'll let it go this time. Eu vou deixar pra lá dessa vez. Eu vou deixar passar this time, dessa vez. But you should really leave your house earlier when you have to drive somewhere during rush hour. But, mas, but, mas, you should really, you should really. Should é um modal que indica, né? Dever no sentido de conselho. Ah, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. E também pode indicar uma expectativa, né? Quando você acha que algo vai acontecer. The movie should be good. O filme deve ser bom, né? Tá todo mundo assistindo e gostando. Anyway, então, but, you should really. Mas você deveria really realmente. Leave. Sair, deixar, partir. Your house. A sua casa. Earlier. Early tem a ver com cedo. E are é um sufixo comparativo. Então, indica mais, ó. Early cedo. Earlier. Mais cedo, né? Fast. Rápido. Faster. Mais rápido. Então, você realmente deveria sair da sua casa mais cedo. Earlier. Mais cedo. When you have. Quando você tem. Quando você tiver que drive. Dirigir. Somewhere. Para algum lugar, né? Somewhere. Algum lugar. During. Rush hour. During é durante. E rush hour seria esse horário do pico. Quando tem um trânsito muito intenso. But you should really leave your house earlier when you have to drive somewhere during rush hour. Então, mas você realmente deveria sair da sua casa mais cedo. Quando você tiver que dirigir para algum lugar durante o horário do pico, né? A hora do pico. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Treinar bastante. Se você quiser fazer download desse material. No caso, o texto com a tradução ou o áudio. Basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 I lost it this morning. I'm sorry. Oh, well, that's all right. I'll go buy you a new copy right now. Four. Hi, Sarah. What's wrong? Are you upset? It's 6.30. You were supposed to be here half an hour ago. I'm sorry. There was so much traffic on the freeway. It won't happen again. Well, I'll let it go this time. But you should really leave your house earlier when you have to drive somewhere during rush hour.